Que o jeans tá super em alta, todo mundo já sabe. Agora você tem uma peça jeans que eu amo, é a jaqueta jeans. Eu encontrei uma no meu guarda-roupa esses dias e eu pensei, por que não customizar? Porque eu acho que vai ficar incrível como terceira peça pra esses looks de festa, principalmente essas festas agora de inverno. Eu sei que tem bastante gente que me acompanha aqui que adora esse tema customização, então eu vim aqui numa loja de aviamentos em Sorocaba que eu gosto muito, porque tem muitas opções de aplicações, franjas, pedrarias e eu acho que eu vou encontrar aqui um material bem legal pra customizar essa peça e daí eu já aproveito e compartilho aqui com vocês. Cheguei nessa loja, que é uma loja de tecidos e aviamentos e já estou aí com a peça que eu vou customizar, que é essa jaqueta jeans e daí eu comecei a passear pelo lugar que é enorme, tem muitas opções. Eu fiquei no início assim um pouco em dúvida se eu fazia algo um pouco mais rústico, voltado pra uma coisa meio cowboy ou algo um pouco mais festa, com brilho, então eu fui definindo aos poucos. O ponto principal dessa jaqueta é que ela tá com algumas falinhas na parte das costas dela, tá com rasgo aí inclusive, e tinha um elástico que eu tirei, por isso que ela tem essa marcação aí no meio da cintura. Então eu queria dar uma carinha diferente pra ela, já que ela é muito bonita, tem uma modelagem bem legal. Eu comecei olhando aí algumas opções de franja e já gostei muito dessa com esse tom de preto com prata. Aí nessa bancada eu encontrei também algumas opções de aplicações que eu achei bem legal pra dar um charminho mais delicado na parte da frente da jaqueta. Mas as opções são muitas e eu realmente fiquei assim bem em dúvida, eu gostei muito dessas partes em guipir branco também. Aí eu já comecei a selecionar algumas partes assim desses aviamentos pra eu poder testar na bancada e ver o que eu gostaria de fazer. Então a minha ideia é essa, é trabalhar essa parte de trás da jaqueta, aí eu já tô comendo um bolinho, porque eu não sou boba, e os aviamentos já foram separados pra poder levar pra casa e customizar. Então olhem o capricho dessa caixinha e esses aí foram os aviamentos selecionados. Eu fui pra esse tom de preto e prata e eu achei que vai ficar incrível, principalmente pra noite. Eu comecei aí traçando uma linha reta em direção ao ombro e uma outra encontrando com essa linha e formando um triângulo. Então eu cortei fora esse triângulo e vou aplicar ao longo desse triângulo a franja que eu comprei. Agora eu cortei no meio essa outra faixinha porque ela tava bem larga e eu queria ela um pouco mais estreita. E daí eu fui sobrepondo ela em cima da franja. Então ela cobriu o detalhezinho da borda da franja, pelo menos nessa parte. Agora eu venho com a outra e sobreponho tudo isso e levo até a linha que eu fiz até o ombro. E após costurar ficou assim. Agora na parte da frente eu prendi manualmente esse detalhezinho. E agora, gente, hora do antes e depois. Olhem isso, esse é o antes da jaqueta, como ela estava. E olhem esse depois. Aí eu já estou em uma produção, em um lugar super legal, com uma iluminação pra poder entrar no clima. E olha como essa jaqueta ficou perfeita pra compor look de festa. Olhem o detalhe das costas. Eu achei que ficou incrível. Eu amei essa proposta. E com certeza dá super certo agora pros looks das festas de inverno. Espero que tenham gostado. E não esqueça de curtir esse vídeo e me seguir lá nas outras redes também. E não esqueça de curtir esse vídeo.